Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! E o vídeo de hoje é o último a sair do Kamikaze! Mano, mano, só falo uma coisa, esse brinquedo vira, tá? Esse brinquedo gira 360. Eu quero dizer, eu não sei, não sei. A gente já fez o último a sair do Crazy Dance, pra quem não assistiu, assista. A gente já fez o último a sair do Minhocão, né? Da Lagarta, que é tipo uma montanha russa. E se vocês quiserem muito, a gente faz uma montanha russa mesmo. A gente tá aqui no Paraguara Barra, eu gosto muito desse parque. Se vocês quiserem, a gente continua fazendo esses vídeos de resistência ali, ó. Quem tá aguardando nós? Ela. E atrás dela lá, ó, o elevador que despenca, tá? Ele é cabeloso, enfim. Deixa muito like aí, pede nos comentários, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. Se você perdeu algum vídeo, faça a maratona Camila Loures, achou? Estou aqui hoje com o Vini! Será que hoje você ganha, Vini? Não. O cara já tá com medo, né? Esse brinquedo aqui é tipo ervilha pra mim do parque, entendeu? Estou aqui com a irmã do Vini, Camila Breda! Gente, olha que linda, gente! Nem parece irmã do Vini. Oxe, teve onde puxar, né? Estou aqui com o Biel! Vem pra cá, amigo! Vocês têm medo de parques, de brinquedos, assim, em geral? Eu tenho. Ah, eu tenho. Sério? Que isso, eu não tenho medo. Mas, confesso que, né? Igual na última lá, o povo começou a dar refrigerante pra gente, a cabeça começou a girar e tal, entendeu? Mas, vamos que vamos! Pode ser que eu ganhe, né? Tá todo mundo aqui com medo, né? Esse vídeo é seu, Camila. Esse vídeo é seu. Será? É seu. Passa os seus torcidos aí nos comentários e bora pro brinquedo. Bora começar mais um vídeo de resistência que vocês amam aqui no canal. Esse brinquedo tem os mesmos movimentos do kamikaze, mas ele chama catacris. A diferença dele no kamikaze é que ele não tem a grade que fecha, entendeu? Ele é aberto. Enfim, nós vamos na ponta, já estamos entrando aqui. E, ai, meu Deus, meu coração. Mas, eu vou ganhar isso aí. Bom, partiu, então. Ai, gente. É isso. Eu queria beber uma água antes. Não, não posso. Não posso também, porque vai girar. Não, não quero mais. Será que já pode desistir? Como é que faz pra desistir? Vou dizer uma coisa. A resistência aqui não vai ser só evitar de fazer xixi, de comer, de dormir. E dormir nem dá pra dormir, né? Mas o sol, gente. O sol, ele tá aqui, ó. O sol tá assim, concentrado, entendeu? Mas quando começar a ginástica, o vento vai aliviar. Pode ser que ele. Vai começar! Eita! Lá vai, lá vai! Ô, eu tô descalço, velho, na moral. Ah, eu tô descalço. É isso aí. Eu devia ter vinda de dedos. Ai, safa! Bom, galera, são 9h31 e o pessoal começou a rodar. Eles vão rodar ali três minutinhos. Depois a gente para, pergunta pra eles como é que tá. E depois eu vou começar a mandar rodar mais tempo. Cinco minutos, dez minutos. E aí vai, cada sessão. Eu acho que não vai durar muito, porque o pessoal vai sair. Mano, esse brinquedo é cabuloso, é cabuloso. Eu acho que ele é mais radical do que o kamikaze. Porque o kamikaze tem aquela grade e tudo mais. Esse aqui é, tipo, tudo livre, entendeu? Tipo o kamikaze, porém, ele é mais radical. Eu tô, tipo assim, pensando em quem que vai ganhar, velho. Eu acho que a irmã do Vini tá de boa. Eu acho que ela tá mais tranquila ali. Eu acho que o Vini tá desesperado, vai ser o primeiro. É horrível. Tipo assim, não é que é horrível. É o primeiro momento, eu... Ah, alegria! Depois, minha gente, quando vira no 360 ali, quando dá o loop ali, o seu ombro, você descola. A gente tava falando, a bunda minha saiu do banco, assim, ó. E aí o ombro começou a pegar aqui. Não! E parece que o seu corpo todo vai pra sua cabeça, que parece que a cabeça vai explodir. Porque é, tipo assim, você não tem o que falar, entendeu? Mano, eu tô sem reação, eu tô sem reação, realmente. Olha meu cabelo, olha meu estado. Pesado, gente. Pesado. E essa foi a primeira. Essa foi a primeira, tá? Vai rodar mais! É muito coito, só que eu tô tremer. Eu já tô na perna de boa. E aí, Vini, eu só ouvia você falando, isso aqui não é pra mim, tipo. Nossa, Deus, não, velho. Que isso? Olha então, vou continuar. Ninguém quer desistir? Não. Beleza. Tá bom, vamos embora daqui a pouco. Mano, durou nada. Não durou nada, velho. Eu falei com vocês que o Vini tava querendo sair, velho. Na segunda rodada já tá saindo já, mano. Vê, eu acho que o Vini tem problemas com altura, com essas coisas assim, que dá, tipo, ânsia de vômito. Brinquedo radical não é a do Vini, hein. Já sabemos disso agora. Temos um desistente! Temos um desistente, temos um desistente. Quem será? Cê já sabe, né? Olha lá, olha lá, cara dele. Vini, o que que aconteceu? Não dá não. Eu vou vomitar. Sério? Sim. Mas você cumpriu alguma coisa, cara? Não sei o que vai acontecer, não, mas eu quero vomitar. Bom, acabamos de descer aqui pro Vini sair, o Vini saiu. Quero entender o que aconteceu com ele, mas, mano, realmente não é fácil. Eu acho que esse aqui não vai durar muito, porque a questão do loop, sabe, velho? A questão do loop, de virar de cabeça pra baixo, legal. Esse brinquedo é muito radical. De segunda rodada, o Vini saiu. Bom, vai lá ouvir o depoimento do Vini, né? Aí não dá. Eu tô muito tonto. Dá uma bagunça aqui no meu estômago, não dá não, na moral. Mano, a pior parte, a pior parte, é quando ele para lá em cima, assim, velho. Ele fica meio que vai em cima. Ele vai deixar lá em cima. Nossa! Eu não posso ver! Vini! Vai, gente, leva o Vini pra beber uma água. Vai, Vini, vai descansar, meu filho. Nossa, prefiro muito mais comer. Qualquer outro, vai esse aqui. Mas não é fácil pra essas coisas, gente. Não é fácil pra isso, não. Bora! Somos três participantes agora. Como é que tá aí, Biel? Tá tudo bem? Corri, mas passo bem. Eita! Tá tudo bem, Brandinha? Comigo tá. Eita, meu Deus do céu, não esperava ouvir isso. Não esperava ouvir isso, tá todo mundo meio baqueado. É, vambora, vambora. E o próximo? Será? Tchau, hein, Biel. Próximo. Com a metoração. Será que você é o próximo, Biel? Será que sou eu? Será que sou eu? Eita! Vai começar agora a terceira rodada. E vamos deixar aí uns 10 minutos de novo. O que acontece, galera? O Vini está aqui do meu lado. E os três participantes estão lá resistindo bravamente. Quem será o último a sair do brinquedo? E aí, Vini? Fala pra gente, o que que deu? Mano, quando chega lá em cima, zé, começa a embolar na cabeça. Por mim! Camilo pediu pro Vini torcer por ela. Já já a gente pergunta pra ele. Tô até abobado, mano. E o estômago começou a revirar, não dá, não. Não dá, não. Pra quem que você tá torcendo? Vou torcer pra Camis. Vou torcer pra Camis. Vou torcer pra Camis, então... É isso. Vai lá, Vini, vai no banheiro. Vai lá, que eu sei que você tá passando um pouco de mal. E vamos ver quem vai ser o último a sair do brinquedo. Temos mais um desistente! Meu Deus! Como assim? Mano, tá sendo muito rápido, velho. Eu achei que essa galera ia durar muito tempo. Mas esse brinquedo é muito radical, mano. O pessoal já tá desistindo. Vai parar aqui agora o brinquedo. E a gente vai ver quem desistiu. Gente, ela saiu daqui. Pensaça, falou, tô bem. Meu irmão é fraco. Doe, irmão. Doei. Olha, você vê. Do nada ela... Eu vou vomitar. Eu, calma, segura-se. Você vomita de cabeça pra baixo. Vai pensar em óleo. Vou trocar os vômitos. Aí ela tá segurando, segurando. Mas, jogante, o irmão, ó. Tá vendo só? Primeira vez no canal já veio. Humilhando o Vini. É de família, é de família. Ninguém aguenta esses milhos, não. Então temos a segunda desistente. Conta lá depois o que aconteceu, o que foi do nada. E agora só tá eu e você, Biel. Biel, eu tô falando esse vídeo vai ser mais rápido de todos. Eu acho que por causa do loop, velho. Regaças. Juro, juro. Nossa albeira fria, bicho. De nervoso. Ô, Biel, será que vai ser eu ou você o campeão? E eu não vou ganhar dessa vez, não. Vai não? Então tô forte. Ei, ele já mostrou? Já mostrou fraqueza? Dorei. Vambora. Vai começar agora o quarto giro, né? Vai ficar ali mais uns 10 minutos e tal. E vamos ver se vai ter desistente. E aí? Brenda tá aqui. O que aconteceu? Deu revertério na barriga. Começou a revirar tudo. A tortura veio. Eu falei, vou ter que sair. E ela dava mó bem. Saiu tipo mó benzaço dali. Eu falei, não. Vou vencer aí. Acabou. A barriga revirou. Eu falei, agora eu vou sair. Mano, a gente separou várias coisas pra oferecer água, tem salgado, tem chocolate pro pessoal sair. O problema é que o pessoal tá saindo sem a gente oferecer nada, entendeu? Tá lá, já tão girando já de novo. Já tão lá girando de novo. E aí? Quem vai ser o último a sair do brinquedo? Tem Biel e Camila agora. Quem vai ganhar essa disputa? Alguém quer sair? Não. Eu quero. Estou resistindo bravamente. Mas eu vou tentar resistir pra tentar ser a campeã. Mas querer eu quero. Cara, minha cabeça tá girando. Esse calor tá destruindo. Alguém quer salgado? Que grande? Que delícia. Alguém quer? Eu tô com fome. Muita fome. Eu também tô, amigo. Mas se você comer e girar, é pior. Não, mas já saiu do meu conforto há dez vezes. Já voltou. Nu. Aproveitando em falar. Então ninguém vai querer, não. Temos aqui, ó. Vindas. Cara, eu acho que a vinda pode ajudar, gente. Ajudar? Então tá bom, então, né? Eu acho. Sabe o quê? Quando tá girando, eu já tô fechando o olho pra não ter que ficar olhando o parque girando, sabe? Senão você fica muito tonto quando eu tô olhando. Eu acho que pode ser bom. Vai, tamo bem. Então vambora. Bora pra mais uma. Bora pra mais uma. Minha rodada vai ficar mais uns cinco, dez minutos lá. Eu não sei. Por aí. Já, já a gente olha o tempo que o pessoal tá resistindo. Mas, ó. Começou a girar. Quem será a última a sair do brinquedo? Tem Biel e Camila. Eles estão resistindo, viu? Mas tá baqueando. Eles já estão, tipo assim, com a cabeça abaixada. E agora eles estão de venda. Vamos ver se com a venda vai ser pior ou se vai ser melhor. Vamos ver o que eles vão falar. Tá pior, Biel? É pior. Eu desisto. Bom, galera. São nove e cinquenta e cinco. Durou vinte e quatro minutos. Camila saiu. Preciso só de descer, né? Bom, a Camila vai descer e vai vir falar pra nós o que aconteceu. Ó, o brinquedo já tá descendo. É, gente. Me tira daqui, pelo amor de Deus. Sol, baixou minha pressão. Me tira daqui, por favor. A Camila gritou. Desisto. E eu falei, nossa, amei. Acabou. Eu já fui a última baqueada, sabe? A última eu já fui falando assim. Eu vou tentar, porque eu sei que o Biel vai desistir. Só que o Biel pegou e se mostrou forte, velho. Ai, me arregaçou. O sol tava muito quente. Minha pressão baixou. Tipo assim, olha aqui. Minha mão tá parada. Giro, ela tá assim, ó. Eu tento voltar e ela volta, sabe? Tipo assim, eu tô... Comecei a suar frio. Minha cabeça girar. Eu acho que a venda piorou. Achei que ia ser melhor, mas piorou. Porque a cada ida, velho. Ou, parecia que todo seu corpo caía na hora de girar. E ele tava parando lá em cima. Parava no seu cérebro, assim. Eu parecia que explodir. Eu tava aguentando mais. Eu peguei e gritei, desisto. Eu nem sabia se eu ia conseguir gritar, desisto. E eu tava morrendo de medo também de me dar câimbra na perna. Porque eu tenho muita câimbra na perna. E como eu forçava a perna pra poder não ficar saindo do banco, eu fiquei com medo de dar câimbra. Que isso? Se eu perdi, meu prêmio é um chocolate? Obrigada. Nossa, eu precisava só de comer, de beber. Eu preciso de uma água, eu preciso de qualquer coisa. Biel, parabéns. Você tava mostrando fraqueza, mas você foi um campeão. Eu achei que ia ser hoje a minha vez de ganhar. Mas não foi. Mas eu não desisto. Vai ter mais. O brinquedo é muito topo. Muito. Mas na hora da venda, a venda te deixa tão tonto. Você começa a rodar, a rodar e não sabe como é que tá. Aí eu tava assim, eu vou desistir, vou desistir, vou desistir. Só que a Camila gritou. Quase a gente grita junto. Já pensou, Lu? Bom, mas é isso, Biel. Você ganhou. Quero ver. Ó, vamos trazer aqui os ganhadores pra torre, hein? Imagina. Você vai pra torre. Bom, esses brinquedos são muito radicais. Mas, mano, eu amo esses brinquedos nos parques. Eu adoro. Toda vez que eu venho, eu quero ir nesses brinquedos. Só que eles ficaram, tipo, quase 30 minutos, mano, nesse brinquedo. É, tipo, muita coisa. Bom, família, foi esse o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aí muito like. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Se você perdeu algum faça maratona, Camila Loures, comenta aí qual o próximo brinquedo. O elevador ou a roda gigante. Quem vocês querem que participe. E eu juro que na próxima, eu vou me esforçar mais. Beijo, família. Tchau.